O MGR Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, em Governador Valadares, manifestação lembra os sete anos da tragédia ambiental da Samarco que ocorreu no ano de 2015, manifestação na praça da estação ferroviária aqui na cidade. A gente vai falar também um ano da morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, a data é amanhã, sábado, e a Polícia Civil, em Caratinga, divulga detalhes da investigação. A Polícia Militar procura homem que matou outro a tiros na área rural de Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitionha. E escolas da Rede Estadual de Ensino passam a contar com reforço na segurança das unidades e a situação de uma cidade do Vale do Aço. MGR Record